A Pastoral da Criança na Arquidiocese de Baringá completa este ano 31 anos de trabalho em defesa da vida, contando com 1.400 líderes voluntários formados, atendendo mais de 10 mil crianças. Esse aniversário do 31 anos será celebrado dia 11 de novembro, às 3h30 da tarde, na Praça da Catedral, iluminados por um tema que é o tema nacional da Pastoral da Criança, Zero Violência, 100% Amor. Venha participar desta grande festa de celebração em defesa da vida, a Pastoral da Criança da Arquidiocese de Baringá, na Praça da Catedral, dia 11 de novembro, às 3h30 da tarde. Contamos com você!